Solicito à senhora deputada e aos senhores deputados que regisse suas presenças nos pós-de-habilitação. A presidência nos tem para primeiro regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira farda da ordem do dia, que é que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições e sujeitos de apreciação no plenário. Projeto de Lei nº 5.011, de 2018, segundo turno, autorizo o Poder Executivo a realizar a operação de crédito específica. De autoria do governador Fernando Amato Pimentel, avoca a relatoria e passo a proferir o parecer. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 5.011, de 2018. De autoria do governador do Estado, encaminhado a esta Casa, por meio da mensagem 3.5.011, de 2018, o Projeto de Lei e Análise autorizo o Poder Executivo a realizar a operação de crédito que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Administração Pública, com a emenda nº 1 da Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária, ao referido substitutivo. Retorna a proposição a este órgão colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 139, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1 do artigo 139 do mencionado do Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do Projeto de Lei nº 5.011, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao parecer. Não havendo quem quer discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.302, de 2018, em primeiro turno. Dispõe sobre autorização para não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso, não interpor recursos ou desistir do que tenha sido interposto, e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no âmbito da Advogacia Geral da União. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, avoca a relatoria e passo a proferir meu parecer. De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 5.302, de 2018, dispõe sobre autorização para não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso, não interpor recursos ou desistir do que tenha sido interposto, e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no âmbito da Advocacia Geral do Estado. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva nº 1 que apresentou. Cabe agora essa comissão emitir o parecer sobre a matéria conforme o disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno. Nós estamos mantendo na íntegra o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.302, de 2018, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, incerta a discussão, em votação, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Presidente, registra a minha abstenção. Registra a abstenção do deputado João Vítor Xavier. Renata? Renata? Não. Por que você me convocar aqui? Pode pôr os dois para a noite. Presidente, presidente, retificando o meu, registrando o meu voto contrário ao projeto. Voto registrado contrário do deputado João Vítor Xavier. Se a V. Exª votar abstenção, aí fica sem coro. Renata, aí convoca, põe os dois na noite. Está marcada a sessão 18, não é? Põe para 19 horas. 18h15, não é? Que aí abre e fica suspeito. Põe 18h30. E tem uma... E essa aqui está para a ditagem, não é? Essa está para a ditagem, não é? Não. Isso não, isso não tem nenhum... Tem nada de tarde? Tem de tarde. Vou pegar a foto do senhor, mas isso não está gravando. Isso 41, 48 é qual? A finalidade da reunião, a presidência agradece os presentes parlamentares, os convidados do público em presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura. Então...